Para fazer esse nosso tapenade nós vamos precisar de alho batidinho, de alite, pão de forma sem casca e das AL nós vamos utilizar a azeitona grega premium e as alcaparras das AL. Por quê? As alcaparras das AL são selecionadas, vêm direto do Marroca, da terra das alcaparras e tem o sal e a acidez muito bem equilibrados, que vai ajudar bastante na nossa receita. Além disso, pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Começando então, vou começar fazendo o que a gente tem que fazer com o nosso pão. Vou pôr aqui uma boa quantidade de azeite, que eu não quero só chapear no pão, Ah, eu quero dar uma leve fritada no pão, fazer uma casca de pãozinho frito com azeite quente. Vamos lá, fritar o pão. Ó, o nosso pão deu uma boa fritada, ele fica extremamente crocante, ó. Tá? É o pão frito mesmo. Não põe um em cima do outro, se abafar ele amolece. Então você deixa o pão em pé, tá? Num escorredor para ele ficar num ponto bem legal. Isso aqui é outra coisa que ajuda muito. A gente pode processar já com o alho cru? Pode, só que o alho fica ardido. Então a gente põe e volta aqui na mesma frigideira e dá uma maciada no alho, tá? Na hora que ele der uma amareladinha, já tá bom. Ó, começou a amarelar, vou colocar aqui a alite, o óleo dela. Feito. Ó, desligando o fogo já. E agora a gente já traz pra cá. Já colocamos aqui as azeitonas, as alcaparras, pimenta. E agora eu vou passar o mixer aqui até que fique uma boa mistura. Eu não quero uma pasta lisa, tá? Uma pasta grossa. E a nossa pasta fica assim, ó. Ó, você vê que não fica uma pasta lisa, fica uma pasta grosseira. E aí você tem que cortar o pão de uma maneira que fique legal pra apresentar. Então você vai pegar o pão e aí alguns você corta, ó, quadrado. Assim. E aí você pode fazer triângulos. É só você cortar aqui, ó. Esse aqui, triângulo, sempre foi o mais usado para os canapés. E isso aqui agora, a gente põe num prato, coloca o patezinho em cima e vou apresentar pra vocês. E eu couro, não resisto. Ó. Sobrou, né? Não coube no prato. Esse aqui eu sou obrigado a provar. É muito bom. Muito melhor do que você imagina. Faz que eu tenho certeza que os seus convidados vão gostar. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taíco. Tchau. 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 Tchau.